É que de você eu só escuto, também te amo Quer dizer que sempre esse bonde é o que tô puxando Você só responde e acha que tá me enganando Também te amo, também te amo Uma já me fez sofrida e eu tive que enganar Não existe amor em SPR voada Até existia momento bom, acelerava o coração Mas vi que não vai dar, mas vi que não vai dar Que ela é marrenta demais, eu não tô aguentando E quem tira minha paz, eu vou eliminando Que é bye bye, eu tô em outro plano Eu tô em outro plano, eu tô em outro plano Agora é só eu e o foguetão Parece que é montar, mas vai embora de bolsão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Tão certo e chora, isso que é foda Agora é só eu e o foguetão Parece que é montar, mas vai embora de bolsão Quando olho pro passado, cê não dava uma atenção Tão certo e chora, tão certo e chora Salve gata, vou te levar no show comigo hoje Pra você ver como funciona a vida do jovem menino Sem piaça, dose de gin pra ela na taça E minha vida se sabe Fiquei rico novo, eu passei vontade Me tiraram de louco, mas eu tô só de passagem Conheci uns corpo novo, agora quer me pregar E vai ficar na caixa se tentar telefonar Loira chique tatuada no toque do compas Como não me ganha ice, nós carbura e fode como ninguém A ciroque de manga, roche do lado na cama Não fuma e nós transa fé Mas só que amor eu te encontrei Quando eu já não tava na de procurar ninguém Descendo a ladeira com fininho de ponta traidoreira Naqueles diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de beber Ela travou meu relógio Rasgou minha camiseta e um bonezão que é maneirinho Eu tava de cantinho, ela no puro ódio Eu só mirando um pódio, às vezes eu nem penso em mim Mas ela de prática pro espelho colocando a roupa Que rabo gigante saia pecado Queria morar dentro dela, só saia pra fora fumar um cigarro Leva de nó no golzinho, vinho baratinho de comida no carro Vou construir um castelo pro sei pra mim No pique de onde barro Quem dela fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai no outro, ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Me chamou no insta querendo sair comigo Curtiu toda, só tu comentou que eu tô bonito Mora no Análise, é boyzona, sua mãe é empresária Tá na garagem, só na vó na destilado Tu tá na taxa, sente o clima, prioriza na pista Tá nois a ruas de nave e nas avenida Tá nois a ruas de navega, tá nois a ruas de navega Mil motivos pra sorrir, mas foi vários pra chorar Tive o melhor de mim, hoje nois a ruas de navega Tá no canto da cidade, hoje eu só vivo a cantar Tá com cara de maldade Doidinha pra vim sentar Doidinha pra vim sentar Muita calma coração Não precisa ir embora, sei que é pó dessa falta de atenção É que minha vida tá corrida, eu tô sem opção Foi a escolha que eu fiz Viver do meu sonho e às vezes ter que ser infeliz Mas nós segue a vida como pode E nem sempre nós tá forte Mas a meta é ser melhor que eu mesmo, não que ninguém E ela em tom de deboche Comigo nem se comove Mas quando a vontade bate, a danada liga pra quem Pelas horas, eu passei de x1 Se arrependeu Fica que eu não era um cara comum Diz que sente falta de ser minha zero O que é que tem? Cê sabe que o passado não justifica ninguém Tem muita coisa ruim que chega pra trazer o bem Você é diferente de todas que eu conheci Gostosa Vem me fazer feliz Nossos corações entrou em alta Às vezes é loucura da minha mente Se eu não respondo você chega toda brava Perguntando onde eu tava todo esse tempo Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, difícil lidar A discussão dessa noite passada Sei que deixou você mó magoado Não era meta, errei nas palavras Te peço perdão Não quero isso, então não afasta Mas a distância é o que me maltrata Dias e noites pensando na gata Que perturbação Calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, perdão, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar É, calma gato que eu tava na minha luta Pra ver se eu faço um somzinho meu virar Peço que ainda demora, amor, desculpa Vida de artista, tá difícil lidar E com ela nunca falta assunto E a vontade de tá junto, supera qualquer parada Brigas, intrigas, risadas Tô te dando uns dias em casa Deu tempo de peão Me tornei mais sensato Trouxe aliança, comprei na Vivara Joguei no seu dedo, fiz dois gols de placa Lancei nossa casa, juntei nossas tralhas Recebeu uma data pra nossa viagem Cê sabe né mano Tá o tempo da vida agitada E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidro rebaixado e o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças E o banco do carona já tem dona Espaço reservado no seu nome Com os vidro rebaixado e o som tocando Desfilo com a minha dona e as crianças Com os vidro rebaixado e o som tocando Com os vidro rebaixado e o som tocando You can't take my joy today No, not today, not today I found my inner peace today No, not today, not today You can't take my joy today No, not today, not today I found my inner peace today No, not today Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto